Fala meus camaradas, Barãozinho aqui pra mais uma Terminologia Realista E hoje vamos falar aqui de um personagem antigo já dentro da Real Provavelmente a primeira vez que já se falou Real já tinha um desses lá enchendo o saco Que é a figura do Rambo dos Teclados, o Rambo dos Teclados, nossa senhora É, acho que o negócio já tá meio auto-explicativo, digamos Não bem auto-explicativo, mas Rambo, porra, não precisa nem falar que é o personagem de Salone É o guerreirão lá, sai metendo bala em todo mundo, marchão e tudo mais, etc, etc E o Rambo dos Teclados é a versão virtual, digamos, a versão virtual e patética do Rambo, né Que é o cara que fica lá sentado no conforto da sua casa Travando guerras incessantes com pessoas desconhecidas na internet, né O cara fica lá, fica xingando, entrando em discussões infrutíferas E fica discutindo, discutindo, muitas vezes de forma ríspida, de forma meio grosseira até, né Xingando, falando grosserias pra pessoa, entendeu É claro que dentro da Real vai ser sempre um ambiente que o pessoal fala um pouco mais duro, né, com o pessoal Isso faz bem, é parte do processo educacional, digamos assim Porém, tudo tem um limite, né, não adianta você ficar só no modo full pistola Tipo, pagando de guerreirão, pagando de marchão Que isso é chato, porque assim, tem muito cara que não sei Às vezes o cara é um mané No mané que eu falo, o tradicional Zé Ninguém na vida normal, né Na internet ele acha a oportunidade pra ele virar um marchão Já que na vida real ele provavelmente caçaria o ostracismo É... provavelmente por então uma porrada na cara de alguém De um cara que ficasse nervoso com ele Esse tipo de coisa lamentável, né Mas, porém, o rambinho, né, o nosso rambinho Então, ele não quer se expor, né, o rambo real, né Ele não quer tomar tiro na linha de frente Ele quer fazer tudo isso do conforto da casa dele Só dá aquele ego pump, né, aquele ego boost nele Até tá falando isso no terminologia que vai sair agora nesse domingo No terminologia não, perdão No voz da real que vai sair esse domingo O cara que vê uma discussão assim O cara em vez de, sei lá, ir pro Xvideos Ir pro Pornorub, sei lá, pra bater umazinha Não, ele vai pra discussão Ele fala, arrumei a discussão Já tira o pau e começa ali a bater uma, né Cada um com suas tolas estranhas Mas, sei lá, né É estranho, é estranho, é esquisito Mas, assim, esse cara é incômodo, cara Teve muitos, acho que alguns Eu não vou ficar citando nomes, né Porque é foda Posso estar sendo injusto também Mas, assim, sempre teve, na real, figuras ilustres até Conhecidas como rambos dos teclados, né Às vezes até alguns mais olds, né Que, como eu falei, na internet Você pode adotar uma persona, digamos assim Você não tem muito Como eu posso falar, assim Um compromisso Um compromisso muito civilizado, entendeu Já que ninguém sabe quem é você Você sabe sempre com uma máscara Você acha que pode tocar os aralhos Mas não é bem assim, né Porque, assim, estamos uma comunidade Que acabam formando amizades e tudo mais Acabam formando laços aí Nossa, que lindo Que fofo o poder da amizade Assim, no fim, acaba meio que sendo Um grupo de cavaleiros Um grupo de confrades Então, assim, mesmo que, às vezes, ninguém Um se conheça pessoalmente Mesmo que, no meu caso, eu conheço muitos pessoalmente, né Já rodei esse Brasil um pouco Acabo sempre esbarrando com um ou outro Mas, no geral, é raro você conhecer Se você conhecer um ou outro pessoalmente É difícil Mas, mesmo assim, mesmo que você não conheça a pessoa Ela, ainda assim, é uma pessoa Ela não é um bote de internet Um personagem inventado Ela é uma pessoa com suas limitações Com suas qualidades Com seus defeitos Então, assim, ela merece respeito Como qualquer outro ser humano do mundo, né Até o negócio lá do Travecão Merece o respeito, né O Travecão merece o respeito De não ser torturado Essas coisas, né Na hora que fosse pego, beleza Eu não vou falar nada Mas, já que tá preso Deixa ele preso lá, mofando Deixa ele lá preso, mofando Sem abraços, né Sem puxação de saco Do Drauzio Varíola Deixa só ele mofando ali E tá bom demais, né Mas, assim, até o cara Até o Travecão lá Merece um pouco de consideração, digamos Não entendam isso como defesa de bandido Tô falando aqui de direitos humanos básicos, entendeu Ah, mas não, não vou entrar nessa discussão O que eu tô falando é o seguinte Se o Travecão lá, o Suzy Merece alguma consideração Por que o seu confrade do lado Também não merece um pouquinho Então, ao invés de você ficar aí Querendo dar um ego boost, né Querendo sair xingando todo mundo Brigando, batendo Arrumando confusão Querendo pagar de machão, né Porque você não, tipo, tira um pouco o pezinho do acelerador Tenta conversar mais na mão É claro, é óbvio Óbvio que dentro da real sempre vai ter Tem que ter, né Obviamente É um espaço que você tem que falar um pouco mais duro, né Porque, realmente É um negócio meio pesado Quando você descobre a real Então, às vezes, você tem que ser meio durão Meio mais pé na porta Pra poder pegar melhor um conceito Ou passar um conceito melhor, né Às vezes o cara tá muito matrixiano e tudo Mas aquilo, se você precisa agir dessa forma É por caridade Pra ajudar o irmão, né Ajudar o irmão Vamos dar as mãos agora Pra ajudar o próximo, né Você tá fazendo isso por caridade Você não tá fazendo isso por causa de um ego boost, né Um ego pump, né E mesmo assim, você não vai ficar lá Debatendo, debatendo, xingando Pagando de mestrão, entendeu Você tá ali só pra dar uma força pro cara Dar um toque, entendeu E mesmo assim, mesmo quando você precisa se falar duro Você não precisa ser grosseiro Pra falar duro com uma pessoa, né Você pode chegar mais junto Chegar mais por trás Ô, delícia Mas na manha, né Tipo, ainda com um cavaleiro Então, eu acho que é isso que tem que ser o objetivo Não seja um rambo dos teclados Não seja Não vai atrás de ego boost Não fica aí xingando o pessoal Pagando de mestrão Pagando de super head pilado Que só eu que sou o cara Eu, restam os idiotas Eu sou o foda, né Porque eu não relaciono Ou eu sou o mestre do casamento Ou... como é que é o nome? Ou eu que sou o mega... o mega desapegado Não, ninguém aqui é mega desapegado Ninguém... ninguém é supremo em porra nenhuma É que é todo mundo, um bando de zamana É que tá conseguindo sobreviver mais ou menos Nesse mundão doido aí Mas... sejam humildes, né Sejam humildes Saibam suas limitações E como eu falei, né Vocês tenham... tem em mente que o cara que tá do outro lado Pode ser até uma mulher Nunca se sabe, né Não tô falando que é só porque é uma mulher que merece... É... merece mais consideração, digamos Mas, assim... É também um ser humano Então, como todo ser humano Merece uma consideração Como eu falei, até o travecão lá O Suzy Merece um pouco de consideração, digamos Lembrando pros analfabetos funcionais Não tô aqui defendendo bandidagem nem nada Tô falando só de direitos humanos básicos É coisa de... É... vamos ver Espero que os analfabetos funcionais entendam o que eu tô tentando dizer aqui Se até o Suzy lá, o travecão doido, estuprador lá O pedófilo, né Merece um tiquinho de consideração Porque o seu irmão de fórum Seu irmão de grupo aí Seu irmão de internet também não merece, entendeu? Claro que se o cara tá muito boboca Muito baitolo Muito... Frescão Mas pauladas dele é bom Mas, como eu falei, né? No espírito da caridade Sem... sem... sem querer Pra você ajudar o irmão É pra você ajudar o irmão Não é pra você... Como é que é o nome? Ficar... Papagão de... É... É... Dar um ego boost ali, né? Um ego pump, né? É só um foda Grande merda, né? Tão foda na internet Na vida real Tão curtindo um lixo Então... Menos, né, pessoal? Mas é isso Eu espero que tenha sido legal Essa terminologia aí Que dê... Pra ter explicado bem Esse conceito do... Do rambo dos teclados Essa praga que existe Desde que a real é real Acho que também existe Desde que o mundo é mundo Desde que tem o rambo Acho que quando já saiu o rambo Já saiu um rambo do... Até claro que é a década de 80, né? Nem tinha internet Talvez um rambo das canetas, né? Um rambo do... Rambo do dia a dia, não sei Metendo pau É porque é foda Meu ser humano é desgraça Mas chega de conversa Chega de papo Obrigado a todos pela atenção Como sempre Curtam, compartilhem Comentem Recomendem pros seus amiguinhos Não seja um rambo dos teclados Seja um cara educado Tenha... Tenha... Tenha compaixão pelos seus irmãos Seja uma pessoa piedosa E até a próxima terminologia Um abraço